O Guilherme pratica judô há 15 anos e ele conta um pouco de como foi a sua iniciação no esporte. Comecei o judô com 12 anos e assim, na época eu estava procura de uma atividade física e tinha alguns projetos onde eu moro e um amigo me convidou para estar começando a participar e gostei demais, os valores que o judô ensina para a gente é muito importante. A Thais começou a praticar judô após uma amiga também começar na modalidade e a chamar para assistir uma aula. Comecei no judô quando eu tinha 10 anos para 11 e foi a partir de uma amiga minha que ela começou a treinar e ela me chamou. E eu me interessei pelo esporte e aí eu fui treinar e gostei. A partir dali não parei mais, faz 9 anos. E sabe o que os dois têm em comum? A admiração por Tiago Camilo. Por isso, hoje a felicidade transborda em conhecer o atleta pessoalmente e ainda poder ter uma aula com o ídolo. A emoção de ver ele pessoalmente é grande, principalmente porque a gente é fã e eu admiro muito o trabalho dele. Sem palavras para a visita dele aqui e é muito gratificante poder ter um treino com ele. É o sonho de muita gente e muita gente não tem essa oportunidade de estar treinando e a gente está tendo oportunidade aqui em Poços e é muito gratificante. Ele é uma grande inspiração. Eu também trabalho com projetos sociais, gosto muito de dar aula, né? Então, assim, para mim é referência, tanto como atleta como pessoa. Tiago é um judoca brasileiro, campeão mundial, vice-campeão olímpico e tricampeão pan-americano, nas categorias médio, meio-médio e leve. Ele também é conhecido pelo Instituto Tiago Camilo, onde realiza diversos trabalhos sociais. O Instituto Tiago Camilo foi criado em 2012 com o objetivo de promover a transformação social por meio do esporte. Atualmente, o projeto conta com seis unidades por toda a capital paulista e atende mais de 400 crianças. O nosso primeiro objetivo foi o atendimento ao esporte, né? Para eles terem acesso ao esporte, que a gente vê que o Brasil é muito desigual. E hoje a gente faz já passeios culturais, passeios recreativos. Eles vão no cinema, vão no teatro, fazem diversas atividades fora das comunidades. Vão em clubes também fazendo essa interação com outra classe social. Então, a gente procura estender o máximo que a gente pode para as crianças serem atendidas e assistidas de uma melhor forma. E a presença dele teve como objetivo incentivar os jovens atletas a continuarem firmes nessa jornada. Aqui vai ser uma atividade técnica mesmo, uma dinâmica prática. Procura passar o máximo possível de informações para eles, do meu judô, das minhas técnicas, para que eles tenham efetivamente uma melhora no judô deles. Então, vou também falar muito pouco sobre minha carreira, mas o mais importante será o conteúdo técnico. A visita foi proporcionada graças ao COA, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Foram quatro projetos de incentivos fiscais federal que a COA fez esse ano. Desses quatro projetos, dois vieram após. O Conexão Sustentável, que recentemente esteve na nossa cidade. E agora o projeto, com essa parceria com o Instituto Tiago Camilo, onde teremos esse dia muito especial aqui no Clube de Judô. Um momento muito esperado pelos atletas que tiveram a oportunidade de receber diversos ensinamentos. A presença do Tiago Camilo aqui é de fundamental importância para incentivar os outros professores, os próprios atletas que estão competindo e os que já pararam de treinar, para estar ensinando o judô no município deles. E o Tiago é uma referência mundial no judô. Serve muito de exemplo para que a gente consiga trabalhar para tentar fazer atletas igual o Tiago Camilo, representando o nosso país.